Pessoal, agora a gente vai conhecer esse apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, fica em Botafogo, na rua Real Grandeza. É um apartamento de frente, sol da manhã, ele tem aproximadamente 50 metros quadrados, são duas tuítes. Aqui nós temos uma sala integrada com a cozinha, aqui a gente tem a entrada principal, já com a cozinha e a sala integrada. Aqui nós temos a primeira suíte, que é a suíte frontal, a suíte aqui da frente, que a gente tem a vista para a Real Grandeza. Apartamento todo reformado. Agora, o segundo quarto, a segunda suíte, era uma dependência de empregada que foi transformada. Aqui a gente vai entrar na primeira suíte. O apartamento foi todo reformado, porcelanado, imóvel. É um imóvel de 50 metros quadrados, como eu já falei, né? Então, tem esse quarto, um bom quarto. Aqui nós temos a sala, já integrada com a cozinha, também com vista aqui para a Real Grandeza. Tá certo? Mais ali à frente fica o metrô. Então, esse é o espaço que a gente tem na sala, né? O apartamento todo reformado, hidráulica, parte elétrica, gás, tudo, tudo novinho. Então, aqui a gente tem a segunda suíte, né? É uma suíte um pouco menor, mas acomoda bem aqui um solteiro, com o banheiro aqui da suíte, né? Dessa... Dessa segunda suíte, com o borde, se dá aqui direitinho, instalado, tudo novinho, obra perfeita. Tá bom? Aqui. O apartamento, ele... O prédio, né? Tem oito andares, são três apartamentos por andar. Ah, vamos conhecer agora aqui a entrada de serviço, que é por aqui. Aqui a gente tem o espaço pra... Já tem o que tá instalado ali, o espaço pra máquina de lavar. Aqui a gente tem um outro banheiro, tá? Ou seja, temos três banheiros nesse apartamento. Tá certo? Aqui, ó. O gás ali. Tá? O apartamento todo reformado. É entrar e morar. Tá bom? Um apartamento de 50 metros quadrados. O IPTU desse imóvel tá na faixa de R$ 789,00 por ano, né? Não tem vaga de garagem na escritura, mas você pode alugar uma vaga, tá? São dois elevadores. E o condomínio desse apartamento, R$ 800,00. É um apartamento muito bem localizado aqui, em Botafogo, na Real Grandeza. O apartamento aceita financiamento imobiliário e o preço dele, R$ 599,00, tá bom? Um apartamento bem amplo, bem interessante. Vale a pena conhecer, aceitando financiamento. Então, basta entrar em contato, falar comigo. Meu telefone é 21-964-60-9189, Gustavo Rios. Esse número também tem o WhatsApp. E se você quiser entrar em contato, talvez aqui no link, na descrição desse vídeo, possa ter também o meu contato pra você agendar sua visita, mesmo sem compromisso. Será um prazer recebê-lo aqui. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.